E aí, manas, tudo bem com vocês? Quem tava com saudade de vídeo na loja? Olha só onde estou! Já cheguei aqui na loja e vamos lá, né, mostrar todas as novidades pra vocês. E aqui, ó, os fardinhos com as novidades das próximas duas semanas, né, tinham me perguntado se tudo isso daqui era pro mês inteiro. Não é, tá? Porque eu estava lá em São Paulo, eu comprava e toda semana eu despachava um fardinho pra cá, tá bom? Então, isso aqui são só pras próximas duas semanas, que dia 20 já estarei novamente em São Paulo. Meu Deus, agora que eu vi, ó, esse aqui até rasgou, já tenho que costurar. E detalhe, tem que costurar por fora, né, porque não dá pra colocar na máquina. Aí essa bolsa aqui de baixo rasgou também, só que eu acho que essa é um pouco mais resistente, tá? E aí, as duas cabem 23 quilos, tá bom? Parece que a preta, ela é menos, ela cabe menos, né, mas tem 23 quilos aí também, depende muito da peça, né? E essas daqui são as malas de mão, que eu já falei pra vocês que eu também trago as peças de roupa, né? Olha o tamanho dessa aqui. Essa jeans, eu que costurei com a minha sogra, né? Então, ó, ela cabe muita coisa mesmo. E essa daqui, só a dica pra vocês, tá? Geralmente, eles não costumam pesar. Então, eu trago mais do que 10 quilos aqui. Aí, essa daqui, eu comprei lá no Valtier Popular. Vou mostrar ela aqui pra vocês. Eu acho que ela foi 60 reais. Ó, e ela tá dentro das dimensões, né, e tudo mais. E eu achei ela bem resistente, sabe? Começar com esse jeans aqui. Mãe, me ajuda aqui a abrir? Isso, vem assim, esse zip. Sim. Ó, aí a forma como eu coloco dentro. Aqui foi o chapéu, ó, que na hora eu vi que dava pra colocar, né, ó. Aí eu meti aqui dentro. Isso aqui também tava na minha mochila. Aí eu peguei, ó, como eu vi que ia sobrar peso, né, eu coloquei. Mas, geralmente, eu vou separando em sacolas. Tá vendo, ó? Tudo em sacolinha, ó. Que aí eu coloco... Como eu queria gravar pra vocês, né, eu peguei a maioria, eu consegui pegar cartão. Ah, esse aqui são as tags. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, mas eu coloco tudo assim. Aí, só esses daqui que vieram soltos, porque eles estavam na minha mochila. Aí, como eu vi que o peso ia dar, né, Acabei colocando tudo aqui dentro. Ó, e olha o tamanho desse farginho. Bem grande, né? Aqui tem quase 24kg de roupa. Dá oi, mãe, pras meninas. Ei, deixa eu falar pra vocês, ó. Lembrando que todas essas peças aqui, tá, já tem vídeo lá no canal pra vocês. Eu acho que só as da última semana, que ainda vai na outra semana, né, mas aí eu acho que praticamente quase todas eu tenho cartão. Ó, começando aqui. Primeiro, contato. Não tem foto desses vestidos lá no Instagram, tá? Acabei de ver. Mas é feirinhas de rua, tá bom? E eu gostei muito do preço. Eu acho que foi... Aqui tá Rodrigues de Santos, mas eu acho que foi Barão de Ladário. Ó. Esse... Tá parecendo feio, né, gente? Porque tá sem passar, ó. Aí eu trouxe uma quantidade maior do branco. Eu peguei três brancos e dois vermelhos. Aí, ó, vermelho. E foi baratinho, tá? E rosa. Aqui na loja ele vai estar custando, ó, R$ 79,90. Vocês gostaram da minha nova tag? Tá linda, né? Aí aqui na frente ela tá assim, ó. Aí eu peguei esse modelinho aqui. Olha só que bonito. É lastex aqui, tá? Ele tem bojo. É novo escolhinho. Super lindinho. Ó, vou mostrar só essas duas estampas aqui pra vocês. Olha o quanto tá lindo. Esse preto eu peguei mais. Ó, aqui na loja R$ 79,90, tá? E aqui, ó, as outras estampas, tá? Pra não ficar muito longo o vídeo. E aqui o outro cartão. Aí, gente, ó, eu confundi, tá? Esse daqui, ó, é do primeiro vestido. E aquele outro lá é desse segundo, tá? Ah, o tanto que eu falei pra vocês, né? Ó, Barão de Ladário. Aí o outro realmente foi na Rodrigues, tá? Esse fornecedor foi um dos maiores achados da viagem. Gravei lá pra vocês. E é um... Como é que fala? É um fornecedor muito top. Bem atencioso, sabe? Gostei muito de comprar lá, ó. Já salva esse contato. É do Shopping Bolívia. Aí é só procurar aqui no canal. Tour no Shopping Bolívia. E aí vejam as bancas também. Porque vale a pena. Aí eu peguei daqueles modelos de vestido. Que vende super bem aqui na loja. Ó, esse daqui, eu peguei várias estampas dele, tá? Aí eu vendo de R$89,90 aqui na loja. R$89,90. Ah, gente, nem... Eu tô meio cega. Tô nem vendo se tá focando pra vocês. Mas ele não é curto não, tá? Só não pode ser da minha altura. Mas geralmente as minhas clientes têm estatura normal, né? Então... Aí esse daqui eu peguei vários, só mudando a estampa. É de viscolinho e sai super bem aqui na loja. E aí peguei macacão. Só peguei esses dois, porque eram os últimos. Também aquele precinho top. Aí o macacão... Ele tá R$119,90. Ó, ele tem bojo, alcinha regulável. O zip eu acho que eu vou ter que mandar trocar. Porque aquele invisível, sabe? Sempre dá problema. E ele não tem elástico aqui na cintura, tá bom? Então ele vai vestir aí um P, tá? E eu achei linda a estampa. Ó, e ele é jogger embaixo. Aí peguei nessa outra estampa aqui, que eu achei a mais linda mesmo. Acho que esse aqui, no máximo, vai vestir um R$38,00, R$40,00, dependendo. Ó, com bojo também, alcinha regulável. E eu amei essa estampa aqui. Também é jogger. Ó, mais uma vez. Já tira pra encher aí, mulher. Ó, contato do fornecedor pra vocês. E eu fui ver aqui, né? O Instagram do fornecedor. Colocaram errado no cartãozinho dele, gente. Ai, que raiva desse povo que trabalha com gráfico e não confere as coisas, ó. Mas esse aqui é o Instagram dele, tá? É Lisete Ramos 58, tá bom? Inclusive eu já tô até seguindo, tá? Ah, comprei esses cintos também. Feirinha de rua. Gostei do preço. Acho que foi ali na esquina da Rodrigues com a... Ai, esqueci o nome da rua. Ó, comprei preto. Aí esses aqui eu vendo de... Deixa eu ver. De R$25,00 na loja. Aí, R$25,00. Branco. E comprei esse caramelo aqui. Aí deixa eu mostrar pra vocês como eu faço. Aqui eu tenho um painel, né? Canaletado. Aí eu coloco esse trava-anel que eu comprei lá na Universa Colas. E aqui, ó, eu coloco a etiquetinha. Eu não coloco a tag da loja, porque senão fica pendurado ali no painel. Aí fica muito poluído, sabe? E tá vendendo super bem aqui. Aí peguei esses... Só peguei esses dois, tá? Só que eu não peguei cartão, porque foi no dia que o Rapa passou, né? Aí tava naquela correria lá. E o vendedor, ele não tinha mais. Mas foi ali na frente do voucher prêmio, na rua Vitor Hugo. Eles ficam com carrinhos de supermercado, né? Gente, eu achei linda essa estampa aqui. Olha que coisa mais linda. Aí peguei só esses dois mesmo. Não é biscolinho. É aquele tecido que tem toque de seda, sabe? Ele é um pouquinho mais caro. Mas sempre vende. Ó, as blusinhas, como eu trago. Ó, aí eu gosto quando o fornecedor, ele embala, assim, sabe? Que aí fica mais fácil pra conseguir colocar na mala. Vou abrir uma aqui pra vocês verem. Aqui o contato das blusinhas. Eu acho que é ali na esquina do Canindé. Deixa eu ver. É, é ali mesmo. É na Alexandrino com a Rua Cheers, ó. É naquela parte ali que tem Voucher Popular, Canindé e o New Bancas. É ali. Olha como é. Na verdade, não foi esse modelo aqui que eu comprei, né? Mas é tudo embalado. Você não pode abrir, né? Acontece. Acontece. Mas não era esse modelo aqui que eu queria, não. Ai, que ódio. Deixa eu abrir outro aqui. Nenhum é o modelo que eu pedi. Ai, gente, isso me dá um ódio tão profundo. É. Eu vou parar de abrir pra não ter mais raiva. Mas ela me deu todos os modelos errados. Todos. E assim, é chato porque já não é aquele atendimento educado, né? E ainda me dá toda a mercadoria errada. Acontece. Não gosto quando isso acontece. Não gosto, né? Mas preparem também o coração de vocês pra vocês sentirem raiva quando vocês forem comprar uma. Presencial. Já acontece isso, né, gente? Então, assim, são os perrengues que a gente passa na vida, né? Vou fazer o quê? Ai, o próximo contato, ó. Ó, já aprenta aí. Ai, são longos com bojo. Ele é aquele modelinho mais com portajinho em cima, sabe? Mas atrás é costa nua. Eu vou ver se eu consigo fazer foto com ele. E ele, na verdade, ele é um longuete, né? Esse na loja vai estar custando R$89,90. Aí peguei nessa cor, nessa aqui que eu achei mais bonito. Tava tão lindo lá na maniquim. Esse aqui, ó. E esse com fundo preto. Ó. R$89,90 aqui. Foram dos achadinhos da rua, né? Aí peguei vestido. Ó, essas três cores aqui. Tá vendo? Vou abrir só um pra vocês verem. Aí ele é aquele modelo que é curtinho, tá? Esse daqui, gente, eu acho que ele vai vestir até, ó. Ele estica até um R$42,00, R$44,00, talvez. E tem bojo também. Não tem cartão, mas foi na Barão de Ladário. Ali perto do Megapolo. Esse aqui eu ainda não precifiquei. Ah, não. Tá aqui, ó. Esse vai ser R$89,90. Ah, e que não pode faltar os vestidos do Caleb, né? Nem peguei cartão, porque todo mundo já sabe, né? Caleb lá da Juta. Aí peguei... Gente, peguei várias estampas, tá? Vou mostrar. Acho que só essas duas aqui pra vocês. Esse modelo de vestido vem super bem na loja. Aí esse daqui, ó. R$89,90. Apareceu, né? Ó. Ó, e aqui. Esse fornecedor tem lá na Juta. Tanto na parte da recepção, quanto no subsolo. Eu vou tapar aqui, porque tem um número de telefone, tá? Na verdade é um CPF. Ó, aqui tem o Instagram e tem o endereço deles também. Fica do outro lado do Caleb, sabe? Quase na frente, assim. Aí do conjuntinho deles, eu só peguei branco e vermelho. Peguei dois de cada. É no viscolhinho. Mostrar o modelo da manga. A forma eu achei pequena. Aí eu comprei G. A blusinha. Ó. É reta aqui embaixo. E o modelo da calça é jogger, tá? Aí ela tem aquele shortinho de fogo. Ela é assim, ó. Esse é o G, pra vocês terem ideia. Eu achei muito pequeno. E sem falar que tem que contar também. Que pode ser que encolha um pouquinho depois da primeira lavagem. Ó, e aqui é jogger. Aí eu peguei só o branco e vermelho, mas tem várias cores lá. São lindos. Ah, eu peguei dessa cor também, ó. Nem tinha visto. Branco, vermelho e essa cor aqui, ó. É tipo um goiaba. Não sei como que vai ficar depois da edição, né? Do nosso querido editor. Mas é tipo um goiabinha. Ó. O detalhe da manguinha. Aí peguei esses shortinhos aqui também. Gente, foi lá na Rodrigues dos Santos. Esse é modelo de bengaline. Esse eu vou vender na loja por R$59,90, ó. Aqui, etiqueta. Aí. R$59,90. É aquele modelinho que tem o cinto duplo. Aí ela tem P, M e G. Só que eu achei a forma muito pequena. E aí, ó. Peguei essas cores. Eu peguei só M e G. Ah, eu peguei GG também. M, G e GG. Ai, aqui eu tô repetindo. Ó. Mas eu peguei essas cores aqui. Aí esses daqui. A maioria eu peguei no Voucher Popular. Que tem vídeo pra vocês. Esse daqui eu lembro. Que foi do Côcio. Ó. Que eu ainda consegui pegar na promoção. Esse daqui. Aí tinha rosa também. A cliente experimentou agora. Levou, ó. E esse verdinho aqui. Até mostrei pra vocês no vídeo. Os que eu comprei. Lá na hora, né. Aí peguei de novo. Eu só mudei a cor do que eu peguei da outra vez. Porque eu acho que não tinha pink. Quando eu comprei a primeira vez. Esses daqui também são do Voucher Popular. Tá? Aí é no Tricoline. Eu acho que eu só comprei três vestidos no Tricoline. Porque é um pouco mais caro, né. Aí peguei esse rosa. E o verde. Aí esse modelo basiquinho aqui. Eu peguei lá na Juta. Mas a mulher não tinha cartão, ó. Mas eu gravei pra vocês. Olha que bonitinho. Aí peguei liso. E estampado. Ah. E deixa eu mostrar pra vocês, ó. As ideias de brinde. Eu vou mostrar num vídeo separado, tá. Mas é que eu tava abrindo aqui a caixa. Achei que era de bijuteria. Mas aqui é uma caixa de brinde. Olha só que coisa mais fofa. E aí eu vou mostrar pra vocês também como que eu fiz esse negocinho aqui. Os adesivos, né. As tags também. E as ideias de mimos. Como que eu vou utilizar na loja, né. Como que eu vou fazer a campanha. A margem que eu tenho pra poder, né. Dar esses brindes aqui pras minhas clientes. Conversar sobre o objetivo também. Porque eu acho que isso vai ajudar muito quem tá começando agora. Tá bom? Beijo. E até a próxima com a parte 2 das novidades. E até a próxima com a parte 2 das novidades. E até a próxima com a parte 2 das novidades. E até a próxima com a parte 2 das novidades.